Quebre os protocolos Quebre os radicais Pois o sul não tem fronteiras Misture reggae com fangue e samba Com um baião de dois, de mil, de zem Como fez mãe África A mágica que cruzou os mares Misturou-se aos nossos paladares Criando samba tropical Que o morro temperou E o mundo devolveu Em forma de cartão postal Que o morro temperou E o mundo devolveu Em forma de cartão postal Lá, 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 lá Quebre os protocolos destes festivais Leve além sua bandeira Não dê ouvidos não A esses radicais Pois o sul não tem fronteira Misture reggae com fangue e samba Com um baião de dois, de mil, de zem Como fez mãe África A mágica que cruzou os mares Misturou-se aos nossos paladares Criando samba tropical Que o morro temperou E o mundo devolveu Em forma de cartão postal Que o morro temperou E o mundo devolveu Em forma de cartão postal Está na praia Está na praia Quebre os protocolos Tudo fez mãe África A mágica que cruzou os mares Esse lance aos nossos paladares Criando um samba tropical, tropical Que o momo temperou e a mundo devolveu Em forma de cartão postal Que o momo temperou e a mundo devolveu Em forma de cartão postal Mãe África Mãe África Mãe África Quebra os protocolos Mãe África